Bom dia pessoal, estou aqui com o Wagner, o proprietário dessa do Aron aqui, que diz o seguinte, a casa é pequena, mas o quintal é o mundo. O Wagner fez um baita de uma motorhome e aqui, o que ele escreveu aqui é tudo, realmente isso é uma simples frase, diz tudo que a gente campista gosta, né Wagner? Sim, é um veículo que eu fiz para a nossa família toda, meus netos que eu já tenho, número de três, e é um carro que ele não vai ter destino, certo? E se ele não tem destino, o destino dele é o mundo. A casa não é tão pequena igual eu coloquei aqui, né? Ela promoveu cinco, seis pessoas, mas para uma família grande é pequena. E ficou então a mensagem, a casa é pequena, mas o quintal é o mundo. E aonde eu paro, por exemplo, agora nós estamos na localidade do Paz do Iguaçu, aqui é o nosso quintal. Esses dias eu estava em Parecida, lá era o quintal dela. Estive lá naquela praia, praia comprida, ilha comprida, lá era o quintal dela, entendeu? Então eu tenho que resumir tudo nessa frase, tá? Mas estamos adorando o veículo, é um veículo novo, que foi feito em Santa Catarina. Agora 2019, né? 2019, é tudo coisa moderna. E ele é um veículo de tecnologia mais moderna que se tem, entendeu? É 2019, o veículo também é novo. Então aí a gente tentou unir o último agradável, o veículo, a marca Mercedes, a casa dessa marca do Aron, que o modelo é Aragon, entendeu? E por um acaso, esse modelo Aragon foi o último feito pela fábrica, que já trabalha, acho que há 40 anos, confeccionando esse tipo de veículo. Tá ok? Então agora a gente vai apresentar as particularidades do motovol. Vamos lá, acompanha com a gente aí. Deixa eu virar a câmera. Aí Wagner, pode ir. Aqui é a tulha, é um dos lados da tulha, né? E aqui é onde a gente guarda a bagunça. E as mangueiras de descarga, de água servida, de detritos, entendeu? O estepe dela, a mesa, as cadeiras, entendeu? Aqui é uma lavanderia também, né Wagner? É, tem a lavanderia do outro lado, que é uma máquina eletrolúrgica de 3 quilos, que atende a demanda suficiente nossa. Quando a gente viaja, tá? Aqui tem um chuveirinho externo, né? Quando a gente vai na praia, esse aqui é o excesso de zelo, pra não sujar o carro interno, entendeu? Você já lava o pé fora. Já lava o pé fora e entra lá dentro, pra mulher não te encher muito as paciências. É a tua casa de praia também, né Wagner? Também, também, também. Em vez de chuveiro externo, eu fiz uma coisa que fica embutida, né? Muito legal, muito legal. Aqui daí vai o botijão de gás. Ah, essa aí do botijão de gás é muito legal. Um botijão de gás que eu fiz, ele normalmente vem com só, mas eu fiz com sobra, porque às vezes eu tô num lugar distante de uma capital, ou de um lugar que tenha estoque de gás, então eu já fiz com uma a mais. Uma a mais. Mas esses, é 5 quilos cada um, mas dá pra muita coisa. Muita coisa. Eu já viajei muito tempo com ela, muitos dias com ela, eu acho que não tá nem na metade do botijão de gás. Imagina, imagina, dura bastante mesmo. Dura bastante, mas a função dele é ajudar aqui o... Esse botijão é só pro fogão, Wagner? Ou também ele é pra... Ah, tem o chuveiro também, né? Tem o chuveiro, tem as torneiras e o fogão. Ou as torneiras também, isso, isso mesmo. É pra três coisas. Legal. Mas é suficiente. Eu pensei que seria pequeno, mas dá o suficiente. Ah, dura bastante. Dura bastante. Aqui é o aquecedor, certo? O aquecedor dele. Ele tem a mesma função do coisa lá, né? Ele vai ajudar o aquecimento das torneiras. Isso. E do chuveiro. Aham. E das pias. E das pias. E ele é movido a pilha, né, Wagner? Movido a pilha. E ele tem a vida útil dele e a duração das pilhas. Ah, entendi. Legal. Então, mas a pilha é comum. Você troca, é simples de trocar, simples de... Simples. Mas até agora eu tenho um jogo lá pra trocar, mas até agora não precisei. Nada. Ah, sim. E aqui é a vazão dele, né, do ar quente, né? É, aqui tem que ter porque ele tem que ter... A respiração. A respiração, o ar, né? Sim. Circular e ventilar. Ele tem que trabalhar sempre com ventilação. Ventilação, isso mesmo. Aqui é o bocal de enchimento do tanque. Tá. De água potável. Tá. Esse tanque hoje, todos os tanques estão localizados embaixo do veículo. Tá. Esse tanque de água potável tem capacidade de 370 litros. Aí eu tenho uma outra caixa d'água, que é a caixa d'água servida. Tá. Que é a de torneira, de sabão. Olha a de sabão. Essa água de sabão. É um chuveiro. Aham. Que tem 170 litros. Tá. E daí eu tenho a caixa, a caixa que é... De detrito. De detrito. Tá. Que é 130 litros. Ah, tá. São separadas uma da outra. Separadas uma da outra. Legal, legal. E a gente descarta isoladamente também. Exatamente. Aqui, pra você ter uma ideia. Aqui é do detritos, descarte do detritos. Isso, detrito. Isso. E aí você usa também pro banheiro aquele líquido... É, pro banheiro, pra você... Uma que você tem que manter a higienização do banheiro... Exato. Com certo perfume, né? Claro, claro. Com certo... Bem te agradável. Exato, é. Então eu tenho um produto químico, que eu compro ele em 5 litros. Aham. E aí vou diluindo na proporção que eu vou precisando. Entendi. Entendeu? E daí eu... Dura bastante, Wagner? É, dura. Uma coisa desse de 5 litros, eu pago cento e poucos reais. Tá. E demora aí uns 3, 4, 4. Ah, legal. Pô, legal. Bacana. É, é um custo igual. Aí você usa tanto pra fazer o número 1, como pra fazer o número 2. Exatamente, exatamente. Então vamos pra lá, Wagner. Deixa eu ver a parte. E a função dele, justamente, a função dele, justamente, é, vamos colocar, digerir o elemento pastoso e perfumar até a caixa d'água. Perfumar a caixa d'água, exatamente, tirar o odor, né? Tirar o odor. Porque daí tirando o odor da caixa d'água, vai tirar o odor interno. Exatamente, é. Entendeu? Você sempre vai estar com o ambiente agradável. Exatamente. Aqui, Roda, eu vou mostrar a GPS pra vocês. Aqui, ó, a máquina de lavar. Aqui é a lavanderia dele mesmo. É, exatamente. E a lavanderia dele mesmo, mas nós já lavamos muita roupa aqui. Pô, você tá na viagem bastante tempo, dá pra lavar bastante roupa. Esse aqui também nos outros não tem, é difícil ter. Até pra comprar essa máquina é complicado. Imagino. Hoje, hoje eu não sei se acha. Não acha fácil, né, Wagner? Eu não sei se acha fácil 220. Entendeu? 220. É uma máquina nova, né? Ah, que legal. Poxa, que bacaninha. Aqui você trabalha com sabão e trabalha com aquele aromatizante, né? Isso. E aqui você regula a medida da tua necessidade. Ah, legal. A medida da tua necessidade. E aqui é um baldinho que a gente, que tinha pouco espaço. Ah, esse baldinho é legal. É, é, é. Ele, 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 pra usar pouco espaço. Exatamente pra pouco espaço. Quando eu não tinha as mangueiras, eu usava pra descarte na caixa de água servida. Colocava aqui. Colocava aqui e jogava no sanitário. No sanitário. Isso. Ou até na sarjeta. No lugar certo de descarte. Sim. Eu usei muitos baldinhos. E é grande pra caramba aqui. Aqui tá o produto, ó. Ah, esse é o produto diluído. Não, na realidade, esse aqui eu faço 5 litros cada vez. Mas eu compro ele assim, ó. Ah, esse é o produto e lá tá diluído. É, exatamente. Ah, legal. Aqui daí eu diluo parcialmente por aqui, né? Sim, sim. Você faz a medida. Entendi. E a medida por aqui, ó. Ah, legal. Aí você faz, adiciona tantos litros que você quer. E aí você, eu ando já diluído, certo? Já, já, sim. Então aí eu tenho um litrinho lá dentro, né? Quando vai esvaziando, eu venho aqui. E coloca. E se faltar daí eu faço mais sentido. Nossa, que espaço grande, né? É. Porta-mala desse aqui, quem não quer um porta-mala desse? O step tá aqui dentro também, já que tem tanto espaço aqui. Eu deixei aqui pra segurança até, né? É. O cara queria fazer fora, mas eu falei, não deixa aqui. Porque como eu tenho bastante espaço. Sim, sim, tá sobrando. Não vai ser, é. Não vai me prejudicar nada. Tem gente que leva até moto aqui num espaço desse. É, é. Mas grande, tem condições. Tem, tem. Tem altura. Tranquilamente, tranquilamente. É porque eu mudei um pouco. Ele ficou com esse espaço grande aqui. É porque eu mudei um pouco. Depois eu vou explicar mais. Ah, tá. Quando for confirmar o carro do casal. Exatamente. Aí eu vou, eu vou, eu vou falar por aqui. Ele deu um espaço grande. Isso. Então aqui é uma outra televisão. Eu tenho, eu tenho uma na cozinha, na sala, né? A gente come ali. E eu tenho uma na, eu tenho uma na, no quarto e essa aqui. São três televisões que você tem no total, né? Três. Três. Por que eu coloquei aqui? Legal. Isso aqui, isso aqui, eu tô pretendendo. Nossa, que perfeito. Eu tô pretendendo que eu tenho, eu tenho cinco metros de tudo. Ah. Mais três daqui. Então dá 15 metros de água. Na frente. 15 metros de água. Então por que eu já deixei aqui? Porque uma que, se eu parar no campo, eu procuro, quando forçar, fazer nessa cozinha aqui. Sim. Então eu quero fazer uma outra casa aqui fora. Entendeu? Eu quero fazer uma outra casa aqui fora. Que tem, que tem por aí que eu já vi. Então por isso que eu já deixei essa cozinha aqui e a televisão. Já a televisão. Aí o que é que acontece? Eu quero fazer, no todo, eu já tava ficando, a casa. Entendi. Entendeu? Eu quero fazer, por exemplo, com porta, com tudo. Fechar as laterais, né Wagner? Fechar, fecha tudo as laterais. Cabe mais uma família tranquila. Exatamente. E tem uma cozinha aqui. Sim, sim. Porque eu tenho as mesas lá, eu tenho as cadeirinhas, né? E aqui depois, não é, aqui tudo, quando ele faz a casa, aí tem tipo que eu tenho a pessoa que faz. Ele já faz aqui um tipo de fechamento. Aí atrás, né? Ele vem, fecha, aqui pra não ter problema de inseto. Entendi. Ou seja, a pessoa consegue dormir aqui também, coloca um colchão de ar, alguma coisa e já dorme aqui também. Vai ser meu próximo passo. É porque, como diz o outro, né? É um carro, é um caminhão que foi feito tudo novo. É um investimento alto. Exatamente. Mas, eu digo pra quem, isso aqui é um hobby, né, cara? É um hobby isso aqui. Então, se é um hobby, cara, eu acho que não é despesa, é investimento. É um investimento. É outra. O que você ganha de longitividade de vida... É isso que eu ia falar agora. Entendeu? Isso não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Tua saúde está em primeiro lugar. É, exatamente. É melhor você gastar com coisa desse aqui, não ter problema de saúde. Exatamente. Ser saudável. E, no fim, você ganha. Exato. Eu concordo com você. Então, aqui, ó. Aqui é o... Ah, isso. É o... Aqui é a parte elétrica. A parte elétrica, a parte elétrica do caminhão, entendeu? Deixa eu deixar aberto. Então, aqui, ó. Ele está com energia externa. Aqui está indicando, ó. Eu sempre pego 220. Porque energia... Eu tenho placa solar. Tá. E tem o... É, eu tenho... Eu tenho... Eu tenho a opção da externa, certo? Tá ligado aí. É a externa. Aham. Eu tenho a opção do alternador do caminhão. Isso. Eu tenho que ligar o disjuntor. Quando eu estou em viagem, eu ligo o disjuntor do caminhão. A própria bateria do caminhão carrega essas duas baterias. Carrega essas duas aí. São 150 volts cada um. Aham. E fora isso aí, eu tenho essa tomada. E agora eu estou querendo ver se eu coloco o... Para ficar independente de energia no caminhão, comprar um gerador. Eu só estou vendo um modelo que seja mais silencioso possível. Entendi. Porque daí ele fica independente. Exatamente. Quando não, eu estou aqui no câmbio que me fornece energia. Exatamente. Então, como ele me fornece energia e já está no custo, o veículo, eu coloco a energia deles, entendeu? Isso mesmo. E esse cara aqui, ele é um inversor também? Ele é inversor. Então, por exemplo, quando eu não tenho isso aqui, essa tomada externa, eu ligo o inversor, porque aqui a energia do caminhão está baseado nessa energia que é externa. Exatamente. Quando eu não tenho isso aqui, que eu estou rodando e viajando, eu vou depender da bateria. Exatamente. Aí eu ligo o inversor. Ah, tá. Aí todos os novos utensílios que tem ali, que vai a energia, vai entender que a energia é daqui. Está aí usando a bateria. A energia da bateria. Entendi. É mais ou menos isso aí, a sistemática. Ah, legal. Entendeu? Nossa, bem equipado mesmo. Duas baterias dessas dão uma sustentabilidade bem alta. Esse aqui, no passado, eu estava falando com o técnico que instalou, no passado, os caras só tinham o inversor separado e o conversor separado. Ah, entendi. Então você ia ocupar muito mais espaço do caminhão. E essa empresa de Santa Catarina, através dos engenheiros lá, bolaram esse sistema que vai o conversor e o inversor. Numa coisa só. Numa coisa só e ficou compacto. Melhor, melhor. E tem a mesma... E é pequeno, né? É pequeno. Deu sub-é, as baterias já cobram junto com a bateria. Ficou ótimo. Ficou um espaço legal com as duas saídas aqui embaixo para a energia externa. Nossa, ficou perfeito. Área de ventilação. Área de ventilação tem que ter na bateria. Tem que ter na bateria. E o termostato aqui também tem que ter. Tem que ter escrito um pouquinho. É uma marca boa, qualquer coisa que eu precisei, liguei. Os caras, se for o caso, manda até a gente lá. Sim, sim. Onde eu estou para... É uma tecnologia boa. E a marca também é excelente. Tecnomaster. Tecnomaster. É isso aí. Mais uma dica. É. Deixa eu... Aqui. Isso aqui é uma gavetinha, Wagner? É uma gavetinha para você pôr o sapato, o chinelo. Aham. Para você... Olha, que legal. Entendeu? Até início eles... É, é. Foi o que estava dentro do projeto, né? Muito legal. Você pode cortar eles ou chinelo. Para não sujar interno, né? Claro, claro, claro. Para não sujar interno. Então vamos lá agora para... Vamos lá. Vamos agora para ver. Então... Limpa aqui, ó. Limpa aqui. Então deixa eu passar aqui por fora, Wagner. Então aqui vamos começar aqui, ó. Aqui, esse veículo, quando eu comprei ele, ele, como fica esse normal da Mercedes, ele vem com o banco interiço, né? Para três pessoas. Ah, tá. Entendeu? Daí o que eu tive que fazer? Eu tive que individualizar os bancos. Porque esse banco vira 360 graus. Os dois. Ah, tá. O que que acontece? Aí eu puxo aqui, ó. Eu puxo aqui e fica a mesa para os cinco. Isso. Entendeu com os cinco integrantes que é a capacidade máxima que está no documento dele, que eu consegui avervar, né? Ah, tá. Eu vou falar para cinco pessoas. Então, mas na realidade, e depois, essa mesa aqui tem duas funções. Que é a função da mesa mesmo. Sim. E a função da cama. Ah, legal. Ela tem as costões próprias dela. Eu abaixo essa cama, coloco os pufos e vou lá e ela tem o colchão. Aí a gente coloca o colchão e fica uma cama para duas pessoas. Ou seja, dá para mais pessoas. Dá para seis pessoas. Dá para seis pessoas. Dá para seis pessoas. Dá para seis pessoas. Eu consigo, mas ela dá para seis. Dá para seis pessoas. E ele veio com esse tecido bege no estufado? Não, não, não. Essa aqui, a fábrica é o seguinte. Essa aqui é banquete. Isso eu dei para a fábrica. Ah, entendi, entendi. E essa aqui daí eu fico escolhendo cor. Tudo que eu coloquei aqui. Você que escolheu. Os caras me dão um catálogo desse tamanho. Ah, legal, legal. E daí eu quero isso, eu quero aquela. Aí eu que coloco. Entendi. Cor de móvel, madeira, tudo. Esses bancos todos, eles não eram... Não, não, não. Foi tudo colocado. Tudo colocado. Sem... Ah, cara. É lógico, cor de tudo eu escolhi. O modelo. Sim, sim. Foi tudo eu que escolhi. Ficou super harmonioso essa cor com tudo aqui. Tudo, tudo, tudo. Isso aqui foi escolhido. Eu tentei combinar, né? O branco com o bege. Sim, sim. Com o maruzinho claro. Nossa, ficou... Com a cor dos móveis. Nossa, ficou 100%. É. Super harmonioso. É. Então ficou até com uma cor... Tentei harmonizar o piso do chão, entendeu? O piso do chão também, olha aí, pessoal. E aqui, lá, aqui na cozinha eu tenho essa TV, lá eu tenho mais uma externa. E tem no quarto do casal, tem mais uma. Mais uma? Mais uma. Aqui, é o cérebro do... Ah, isso é o cérebro, isso aí, achogado. É, aqui eu controlo tudo, entendeu? Desde a água potável, agora eu sei que tem... Tá cheio. É, não, tá dois terços, quando tá cheio tá verdinho aqui. Entendeu? Aí eu vou ter. Então eu tenho dois terços. Então, por exemplo, hoje como eu vou usar o chuveiro aqui interno, mais as águas que a gente vai usar, tudo, eu vou gastar um terço. Então eu vou encher depois, aí eu vou sempre viajar com ele com dois terços. Entendi. Entendeu? Entendi. A finalidade é a economia. Quanto menos carga eu tiver no caminhão... Melhor. Mais quilômetros eu vou fazer por ele. Exatamente, exatamente. Então esse aqui eu esvazio, esse aqui também esvazio, e esse aqui eu levo dois terços. Eu levo dois terços da água potável por emergência. Exatamente. Entendeu? E o caminhão vai leve, né? Sim, melhor. Porque se eu for deixar tudo cheio, isso aqui vai 670 litros. Ah, não. Carrega a peso à toa. Carrega a peso à toa. Então daí eu só ando com a água para... Necessário. É necessário. Que é dois terços. Exatamente. É dois terços de 370 que eu levo. Entendeu? Então aqui é a televisão, o controlador da televisão. Ela é autorregulável. Você acessou aqui, ela é regula para captar. Já busca os canais. Hoje, por exemplo, ela pega até canal do Paraguai, né? Eu sintonizei ela. Que legal. Deu 21 canais. As três televisões pegam 21. Aqui é a bomba. A bomba. É o controlador da bomba. Para tudo? Para a pia, para o chuveiro? Para o chuveiro, para tudo. Legal. Se eu não deixá-la ligada, como eu estou usando, eu deixá-la ligada. E quando não está ligada, você desliga. Porque se você deixar ligada em movimento, pode dar uma pressurização muito forte dos canos. Sim, sim. Pode romper. Ah, tá. É bom. Aí você desliga. Não é emergência, por exemplo. Que a pessoa quer usar o banheiro, ou lavar a mão, qualquer coisa. Ela liga ela, vai lá, faz, desliga, vem aqui e desliga. E acabou. Não tem problema. O job já era. É. Exatamente. Agora, essa aqui é a bateria, né? Nós estamos com energia externa. Ela tem uma salva de pé, está com 13.9. Essa é da estacionária, né? É da estacionária. A do caminhão é só estacionária. É só estacionária. É. Só para estacionária, entendeu? Aham. Aqui eu tenho os disjuntores. Os disjuntores, que é para a rede, tomada de lâmpada, micro-ondas, secador. Máquina, mas eu não estou usando, entendeu? Está desligada, vai funcionada. Eu também não estou usando. Então, olha assim, isso aqui é uma chave reserva para o futuro, né? Exatamente. É mais ou menos isso aí. Aqui tem um teto solar, né? Tem um teto solar. Muito bacana. É, aqui tem uma ventilação excepcional, né? Nossa, excelente. Muito bom. E a claridade também aqui dentro ajuda para caramba. E aqui é outro quarto. Aí é um outro quarto. Puxa vida, muito grande. É um quarto do casal, né? Isso aqui é especifico para um casal. Ela tem a base de 2,20 por 1,30. Então, dá tranquilo para um casal. Com duas janelas, né, Wagner? Com duas janelas para a ventilação, com a coisa do... Para não entrar em seco, né? Com a tela de mosquiteiro. Tem a tela de mosquiteiro, todos têm, entendeu? Então, é uma ventilação legal. Nossa, excelente. Entendeu? Colchão super grosso também, né? Esse colchão aqui é o dela. Ah, é o dela mesmo. E esse aqui é o da cama aqui. Ah, tá certo. Você já anda com ele aí. Por modo, né? Por modo. Eu já levo aqui, né? Que é o da cama daqui de baixo. É, exatamente. Ah, entendi. Se eu venho com os netinhos, qualquer coisa, já está aqui. Sim, já coloca... E para subir aí, Wagner? Como que faria? Tem uma escada. Ah, tá. Lá atrás tem uma escada que apoia aí. Tem, tem. Tem uma escada que encaixa aqui desse mesmo... Desse mesmo material. É, desse mesmo ambientalizado. Nossa, excelente. E sobe, beleza. Nossa, muito bom. Tem o som ambiente, né, Wagner? O som ambiente aqui nós temos um... O som ambiente é a última geração. Ah, que legal. Isso aqui, ó. É tela de 10, ó. É um computador de bordo, né? É, exatamente. Aqui tem de tudo, né? Aqui tem de tudo. É um computador. Sim, sim. GPS. Tudo, tudo que você imaginar tem. E aí, o que veio quando veio de fábrica? Veio o que? Um rádio aí? Não, era um rádio simples, né? Sim, ah, tá. É um rádio simples, é. Nossa, ficou muito bom. Perfeito. É, daí ela... Eu senti ali tudo aqui. Ela compartilha o celular, né? Sim. E aí, com a compartilhação do celular, você faz tudo, né? Faz tudo. Você tem internet e não tem... Sim, já tem um outro GPS lá. Eu ando sempre com dois. Um adicional, né? É bom sempre andar com dois. Porque, lógico, às vezes você... Às vezes você conhece pouco, né? Isso, isso. E você, às vezes, duvida, né? Sim, sim. E, às vezes, por exemplo, é igual o que você falou, que tinha um desvio que te deslocava. Isso, exatamente, exatamente. Se eu não correr nessas coisas, eu... Olha no outro. Eu uso esse aqui, eu ganhei da Petrobras, entendeu? Já faz um tempo. Mas é rodoviário excepcional. Ai, que legal. Esse TomTom. Legal. Qual que é a marca? TomTom? TomTom. TomTom é marca boa. É legal. Ele é bom mesmo. Bom, bom. Excepcional como rodoviário. Sim, sim. Eu gosto também dessa marca. E quando não, esse aqui, né? É. É grande também. Não, e o espaço pra dirigir, o conforto que você tem aqui... É muito bom. É muito bom. É sensacional. Ela tem duas... Aí, daí, fora isso aí, né? Aí tem as... Isso aqui é pra... Nossa, muito boa. É. Temos dois armários aqui, né, Wagner? É. Esses armários aqui é pra... Pra comida geral, né? E todos eles com pistão, tem uma pressão... Todos, todos. Você pode deixar a coisa que você pode viajar, que não tem problema. Sim, com dois pistões é uma força absurda. É. A força absurda não tem como bater. Entendeu? É muito forte. É bem silenciosa. Entendeu? Muito forte. É bem silenciosa. Aqui nós já vimos, né? Já vimos. Deixa eu passar pra cá, que é você. Aqui é outro armário, né? É outro armário de apoio pra cozinha aqui. Deixa eu virar ele aqui. Apoio pra cozinha. Esse é outro também, grandão também, né? Apoio pra cozinha, platos, tudo aqui, né? Na cozinha a gente tem a janela com mosqueteiro. Com mosqueteiro também. Todas as janelas, sim. E essa janela, ela fecha duas vezes, né? Fecha o mosqueteiro, depois... Ela faz isso aqui, né? Você fecha a coisa aqui, você vai pra lá, hein? Acho isso fantástico, isso aí. Puxa, mas isso é fantástico. É um vidro, um mosqueteiro e esse aqui. Três em um. É. Muito bom. Caramba, perfeito. É, daí você tem o conforto que você precisa aqui. Exatamente. Entendeu? Aqui é um fogão de duas bocas, mas eu tenho um apoio lá. Esse aqui dá tranquilo pra nós dois. É bem tranquilo. Ah, com certeza. Aqui tem uma mesinha na própria... Ah, isso é legal. De apoio. Uma mesa de apoio. E aí eu sei que mais as gavetas... Os gaveteiros, né? Ela trava, ó. Ela trava. Ah, com aquela trava de motorhome mesmo. É, trava de motorhome. E não sai, ela não abre. Não abre de jeito nenhum. De jeito nenhum. É uma das coisas das partes dos armários. Sim. Também tem... Nossa, muito bom. Entendeu? A pia também, a cuba dela eu achei bem grande. É boa. É o suficiente. É o suficiente, é. Ali, por exemplo, aqui nós colocamos... Porque no projeto ela vinha aqui, né? Ah, tá. Aí eu falei, né? Eu quero maior. E aí, lógico. Se você aumenta de um lado, vai... Você vai perder do outro lá. Vai perder do outro. Exatamente. Aí deu uma apertadinha aqui no corpo. Que pra nós é bom. Sim, sim. Deu certinho. É o suficiente também, né, Magro? É o suficiente. Isso aqui não é, por exemplo, você vai tomar uma vez. Um banho uma vez no dia. Não é. Só não é emergência que você toma mais, né? Exatamente. Exatamente. E aí, os pastilamentos, foi nós que escolhemos também a cor. Ah, muito bonita a cor. É de vidro ela ou é de resina? Resina. Resina. Resina impecável. Fica bem bacana essas pastilas. Eu acho muito legal. Muito. Ficou bonito. O destaque, né? Muito destaque. É. Aqui eu tenho micro-ondas, né? Micro-ondas aí. Porque todos os motorhomem, a geladeira é pequenininha. Isso. Você tá com uma geladeira de... Aí eu quis uma geladeira maior, né? É enorme. Pode pegar um espaço maior. Claro, claro. Diminuiu o espaço aqui, pegou um espaço aqui e ficou boa. Ela é 110 ou, Wagner? Não. Todo equipamento é 220. Todo equipamento é 220. Por que 220? O caminhão foi feito no estado de Santa Catarina. Ah, tá. E daí, com uma placa de apoio das baterias 220, aí tudo tem que ter uma harmonia. Isso, isso mesmo. De energia exerção. Sim, sim. E depois é o seguinte, a vantagem do eletrodoméstico, 220 que é o dobro. Ele sempre vai funcionar com folga. Exatamente. O 110, ele funciona no limite. No limite. Entendeu? E o 220 não tem folga. Exatamente. É folga de 110, vamos colocar. Exatamente. Então, os técnicos dizem, né? Sim, sim. Os engenheiros. Então, esse 220, ele tem... Melhor. É, capacidade de dobrar... Você fica tranquilo. ...o pendimento de vida dele. E aqui, você também tem um... É um ar-condicionado? Esse é um ar-condicionado. É um ar-condicionado. Ele vem com o ar-condicionado dele, não tirei. O original. Eu vi. É um Dometic, né? É. E esse aqui é pra casa. É, pra casa. É absurdo. O tamanho dá conta de tudo aqui. É, não. Tá tranquilo. Não precisa nem ligar o do caminhão. É muito bom. A marca dele já é... Os caras não. Você vai tirar o do caminhão? Deixa o do caminhão. Deixa o do caminhão. Porque daí, se não quiser... Se só tá nós dois lá, ou ela não tá lendo, qualquer coisa aqui, você desliga e deixa o sol dar o caminhão. Sim, sim. E a Dometic é muito excelente. É uma marca boa pra caramba. Então, aqui você entra aqui. Ah, legal. Vamos ver a banheira agora? Legal. Deixa eu virar a câmera. Deixa eu parar aqui. Eu vou gravar. Vamos ver junto. Os dois. Ah, tá. Mas como... Eu pensei no seguinte. Separar pra fazer o closet. Sim, sim. Entendeu? Aí eu fiz um closet aqui com a porta aberta pra cá e um closet com espelho atrás dessa porta. Sim, atrás... Que a mulherada gosta, né? Claro, claro. De um lado você colocou o box e do outro... Do outro lado o sanitário e eu fiz o closet. E o closet. Muito bom. Muito bacana sacada. E daí ficou essa aí. E o banheiro é aqui, ó. Aí se você quiser entrar pra cá... Não, eu tô só mostrando aqui o fundo dele embaixo. Ah, é um tipo de uma... O piso. O piso pra não escorregar, né? É. Piso pra não escorregar. Piso, tem o cantinho pra colocar shampoo. Tem, ó. Saboneteira. Saboneteira. E é uma ducha deliciosa. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Agora aqui, ó. Agora aqui. Você pode até entrar aqui, ó. Pode entrar aqui? Pode, para entrar aqui. Olha aqui. Aí, agora aqui. Aí é o sanitário. Começou a gravar. Aí. Então aqui tem o... Aí é o vase e pia, né? É o vase e pia. Aí eu separei de um lado e do outro eu separei o chuveiro. Do lado. E fiz o close no meio. O close no meio. Aqui só... Ficou o espaço, né? O casal no meio, né? A janelinha, a pia. É. Aqui tem mais um armarinho também com aquele fechamento, né, Wagner? De motorhome. Exatamente. Sim. O vaso está aqui. E aqui em cima ele tem um porta-toalha aqui. É. Esse é o secador de toalha. É o secador de toalha. É o secador de toalha. Legal, Wagner. Pode abrir. Aqui está com o espelho. Ah, e aqui, pessoal, olha que bacana. Aqui ficou um closet que ele colocou o espelho que ele estava falando. O espelho interiço aqui nessa porta aqui, que é a porta do vaso. Exatamente. Aí o pessoal toma banho, vem aqui. Olha lá. Vem aqui, sepenteia tudo, né? Sim, sim. Pode fechar que eu vou mostrar lá. Aí, ó. Essa porta é uma porta com espelho. Uma outra coisa que eu fiz, ó. Deixa eu colocar. Que era a... De frente mesmo. Que eu fiz aqui, que na realidade não existia também, né? Eu dei uma entrada no projeto. A cama não era desse tamanho, né? Sim, sim. A cama não era, sabe por quê? Porque o cara tinha a preferência de fazer os armários embaixo. Ah, entendi. Entendeu? Só que tinha um detalhe que ninguém percebe isso. E fazia 40 anos que o cara fabricava e que não via isso. Com a cama menor, você tem que ter de atravessar. Sim, sim, isso. Pra você ter um espaço melhor. Sim, isso. Aí você tinha que ir no banheiro de madrugada, tinha que pular a esposa ou vice-versa. Ah, com um acordo do outro atrapalha, não dá. É, não vai. Aí o que que eu fiz, desse modelo eu não quero. Pra mim isso já tá... Você já tá... Já foi. Sim, sim. Eu quero um negócio moderno. Aí o bolinho, passei isso aqui pra... Os móveis pra cima. Pra cima, que ficou igual. Coloquei mais armários aqui embaixo, no espaço que eu tenho. Aqui embaixo, né? Isso foi a maior sacada. É, coloquei aqui, coloquei... Aí fiz o puff aqui, certo? Pra subir. E cabe todo mundo aqui, até meus netos cabem aqui. Sim, sim. E ninguém atrapalha ninguém. Meu, essa cama é maior que uma cama king size. É, exatamente. Então aqui ninguém atrapalha ninguém pra sair, entendeu? E uma outra sacada minha foi o seguinte. Isso que eu gostei. É, é... A pessoa... Vamos supor que nós estamos nas duas famílias aqui. Sim, sim. Então, por exemplo, o cara vem pra usar aqui, mas eu tô deitado com a esposa aqui. Tá deitado, exatamente. Então o que que acontece? Se o cara vem e eu tô com... Porque isso aqui é normal aberto. Sim, sim. Aí, por exemplo, se eu tô aqui com a minha esposa, eu ia perder minha privacidade. Exatamente, exatamente. Então o que que eu fiz? Eu bolei essas portas. Essa porta foi a maior sacada. Ah, eu bolei essa porta, entendeu? Isso foi a maior sacada. Então você tá lá dentro, cara. Você fecha. Você fechou a porta. Quando você tá viajando, você trava, entendeu? Acabou. Você acabou, entendeu? Então tá aqui, ó. Ninguém vê nada. Nada, nada. Entendeu? Ou seja, a pessoa pode passar pra ir pra tomar um banho? É, pra tomar um banho, pra usar o banheiro. Pra usar o banheiro. Mas eu tô lá e não abo, assim, sem ser incomodado. Acabou. E aquele lá é um climatizador. Climatizador. Esse é o cara. Eu pus climatizador aqui, porque às vezes você pode estar num... Em termos de secura, né? Sim, sim, sim. Uma coisa muito tipo Brasília. Sim, sim. Então você usa água pra... E ele pega mesmo a água da caixa d'água ou não? Não. Ele vai 16 litros d'água. Ah, ele tem uma caixinha dele... De própria, própria. Ah, tá. Eu sei qual que é uma fininha. Aí eu me ligo quando acaba a água, ele me dá um... Ele avisa pra você completar. E daí fica... É porque eu ligo ele mais light do que o ar-condicionado. Sim, sim. E com a água fica melhor. Sim, claro, claro. O casal aqui é melhor. Então eu coloquei específico aqui. Exatamente. Entendeu? Nossa, sem comentários. O acabamento deles da Duaron é perfeito, né, Wagner? É. Cara, eu não tenho o que falar o acabamento desses caras. Os caras são os artesãos, né, cara? São artesãos mesmo. Não tem coisa melhor. Aqui, olha, olha, eu acho muito linda essa questão do teto solar. É, isso aqui é... Aí você vê aí, o cara fala, porra, mas você... Ele vai ficar quente. Não existe ele ficar quente que eu tive lá em... Não, 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 não. Eu abro essa janela, abro isso aqui. Acabou. 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 Eu não sei nem o ar-condicionado, nada. Nada, nada. O ar atravessa ele aqui e tá tudo... Sim, sim. Perfeito. Nossa, sem comentários. Isso aqui é um sonho de consumo de qualquer ser humano. E aqui também tem a porta, o detalhe da porta. Ah, vamos ver esse detalhe. Ela tem um esquiteiro. Aí, ó. Entendeu? Então ela vai ventilar e não entra o inseto. E não entra o inseto. De cima e embaixo. Assim, em toda a janela, lá no... Coisa do ar, lá do... Do... Da clarabóia. Da clarabóia, entendeu? Em tudo. Em tudo. Tudo com tela. Tudo com tela. Tudo com tela. Nossa, excelente. Muito linda, muito linda mesmo. A pintura dela foi... Foi feita embaixo, igualzinha. É, porque isso aqui tem opção, né, de você fazer ou não. Aí eu fiz o barrado, né? É o barrado. Eu fiz o barrado. Você que escolheu a cor, né, Wagner? Você falou? Ela tem uma harmonia, né, cara? Sim, claro, claro. E esse busão do vovô aí... É porque a minha netinha, a Sofia... Eu tenho três, né? Aham. E ela... Desde quando eu tinha outra perua pra fazer o motorhome... Aham. E ela... Ah, busão do vovô, busão do vovô. Ficou. Aí eu já ficou. Aí você colocou. Eu coloquei o busão do vovô, entendeu? É isso aí. Ficou lindo, lindo, lindo demais mesmo. Ficou perfeito. Deixa eu virar ela aqui agora. Eu vou fazer. Então é isso aí, pessoal. Essa é a casa do Wagner, do nosso amigo Wagner. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Comenta também. É legal a gente passar essas dicas que muitas pessoas que estão fazendo motorhome procuram algumas dicas. Esse motorhome, a planta dele foi o Wagner que desenhou. Então ele chegou lá do Aron, ele escolheu, olha, eu quero assim, assim, assado. Ele mudou a planta de acordo com a necessidade dele. A personalização do veículo. Eu queria um veículo operacional. Exatamente. Então, dentro da minha necessidade. Pode ser que a minha necessidade não seja a necessidade. Exatamente. Aí você tem que pegar a planta e moldar. Isso. A tua necessidade. Mas isso aí eu deixo aqui, que na realidade eu sou um cara aposentado hoje, graças ao Bom Deus, né? Depois de lutar quase 37 anos numa empresa só, que é a Petrobras, graças ao Bom Deus, uma empresa boa. Então eu me aposentei e meu sonho era fazer um veículo desse. Mas isso não é sonho de agora, era sonho de infância, entendeu? Eu já lia muitas revistas específicas desse segmento, que só tinha mais no país de primeiro mundo. Agora parece que está tendo muito mais no Brasil, entendeu? O pessoal está aderindo. Porque isso aqui é a materialização de um sonho. Exatamente. E olha, eu digo pra vocês, quem gosta, isso aqui é pura saúde e longitividade de vida. Exatamente, pense nisso. Não tem liberdade igual isso aqui. Não tem. Não tem, entendeu? Você está em qualquer lugar, né, Wagner? Você está em qualquer lugar, você não tem horário pra nada, você não tem check-in, check-out, você não tem o máximo mínimo de café pra tomar, pra sair do hotel. Isso aqui é o espelho da liberdade. Exatamente. E a materialização de um sonho, que todo mundo pode fazer. Sim, sim, sim. É questão de planejamento. Exatamente, cada um faz do jeito e da necessidade que quiser. Exatamente. Exatamente. Molda os seus interesses dentro da sua necessidade. Exatamente. Gente, essa é muito bacana, Wagner, eu gosto muito de apresentar isso, porque quem vai fazer alguma coisa pode usar uma ideia. Tipo, eu achei muito fantástico a ideia da cama que ele colocou lá no fundo, aquela portinha. Sensacional. Então, cada um pode usar uma ideia do outro e vai pra frente. Lógico, lógico. E aperfeiçoando. Perfeiçoando a casa dentro da necessidade dele. Exatamente. De cada um. De cada um. Então, é isso aí. Então, é isso aí, Moçada. Tudo de bom pra vocês. Fica com Deus. Um abraço pra todos aí. Um abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.